Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos, notícias quentes, quentíssimas. Saiu o roteiro de abril e maio, é o nosso querido roadmap que a gente estava esperando, ou seja, os planos da Smilegate para o futuro junto à Amazon de coisas que serão liberadas dentro do jogo. Para começar, nós temos aqui um parágrafo interessante, tá? Queremos dedicar o futuro próximo aos conteúdos horizontais, além de dar aos jogadores caminhos claros de progressão sem que eles se sintam na necessidade de pagar para jogar. Então, a ideia desse patch todo é dar aos jogadores mais coisas para fazer sem que você tenha necessariamente que evoluir muito um personagem para atingir um outro conteúdo que está longe de ser alcançado, como foi um pouco com o Argus. O Argus, a gente estava ali com 1.300, liberaram o Argus já no 1.370, e os três portões já liberados, então teve gente que sentiu essa necessidade de pagar para ter que jogar, né? Nova classe avançada, desculpa, Martial Artist Glavier, né? Então, a Lance Master vem como a primeira classe liberada e vem com o nome de Glavier. E eu estou exultante, eu quero muito jogar com essa classe, eu quero muito jogar com essa classe. É gostoso, velho, eu não sei explicar, eu me sinto atraído por essa classe desde sempre. É uma classe porradeira, é uma classe que tem algumas peculiaridades muito interessantes. Ela tem vídeo exclusivo, específico para a Lance Master. E ela vem com esse nome de Glavier, né? Ela tem a Glaive, que é aquela alabarda, né? Que é aquele machado mais curvo, e ela tem também o Pike, que é a lança. Novo continente de South Verne, esse continente de South Verne era um continente que era completamente infértil e inabitado, e aqui há uma união das tecnologias dos povos para deixar o continente habitável e próspero. Então a gente vai ter mais sets de quests, a gente vai ter mais desenvolvimento, né? Passando aí, ó, exigindo item de 1.340. Vai ter muito mais coisa para pegar, vai ter muito mais Mococo, vai ter muito mais Adventure Tom, enfim. Tem coisas para desbloquear aí. Atualizações gerais. Jogo em grupo cooperativo melhorado para os secret maps, né? Os mapas secretos, lendários, épicos, etc. Os quatro membros poderão enviar um mapa para receber recompensas em uma única participação. Eu não entendi muito bem se cada membro poderia enviar um mapa, e aí a recompensa era acumulada e liberada para todos, mas é interessante porque fazer mapa é chato pra caramba. Acaba acumulando muita coisa para fazer, e você fica lá, né? Quatro pessoas fazem um mapa azul. Aí vai fazer outro mapa azul. Aí faz um mapa de um, faz um mapa de outro. Acaba que cada pessoa tem 10 mapas, é complicado. As configurações de charts serão compartilhadas pelo Ross, seja o jogador, e configurações melhoradas do Book of Coordination. O Book of Coordination são as configurações únicas e padronizadas para PVP. A utilização de pré-definições de habilidades, nível do tripod, runas de habilidades, gemas e itens com efeito de conjunto e mais. Ou seja, mais customização, inclusive coisas que não haviam antes. Nível do tripod, runas, gemas e itens de conjunto, tá? Em maio, nova classe Destroyer. Quem quer jogar de guerreirão aí do martelo brabo da porradaria, construindo escudo, uma mescla mais clara entre tanque e DPS, o Destroyer vem pra vocês. Inclusive, eu joguei muito tempo de Destroyer no russo. Era a minha classe. E eu digo pra vocês que é braba demais, né? Aqui, tem nova atividade semanal pro eventinho, aquele eventinho dos três guardiões, eles estão adicionando aqui. Atualizações gerais. Eles estão falando que o mês de maio também introduz montes de atualização de qualidade de vida, tá? Um menu dedicado pra verificar sua participação nos conteúdos diários e semanais. Pra você marcar ali o que você já fez com cada personagem. Interessante, né? Atualizações na UI e etc. E eles falaram muito, eles colocaram aqui, né? Descaluda e Valtan como Guardian Raid e como Legion Raid, mas eles já escreveram aqui, ó, sobre a sinceridade, ó. Prometemos ser honestos e às vezes somos honestos até demais. E agora será um desses momentos. Eles falaram que não vão liberar, que vão atrasar um pouquinho, adiar um pouquinho a Legion Raid do Valtan e a Raid Descaluda. Então, o que tá colocado aqui de Raid Descaluda e de Legion Raid do Valtan vai demorar um pouquinho, tá bom? Que é o conteúdo depois do nível 1415 pra gente acessar, beleza? E pensando no futuro, uma vez mais, não é todo o conteúdo que será lançado em abril e maio. Manteremos todos informados com relação às atualizações e alterações. Então é isso. Ou seja, eles estão dizendo que vai sair ainda mais coisa. Esse é só o básico do básico. E aí a gente vai ter outros updates. Isso aqui é muito grande. E isso aqui é muito antecipado pelos jogadores, porque eles estão soltando as classes finalmente. Um pouco decepcionante, porque a gente pensou que ia vir aí duas classes, três classes em um mês. E o que a gente tá vendo aqui é uma classe por mês. Então se a gente for fazer as contas, vai sair uma classe a cada mês pelos próximos sete meses. Nós estamos no mês quatro, a gente vai terminar em novembro a liberação das classes. E isso é um pouco decepcionante pra uma pessoa que quer jogar, vamos supor, de Summoner. E a Summoner seria a última classe. Vamos supor de Arcana. E a Arcana seria a última classe, penúltima classe. Vai demorar pra caramba. Isso aqui, pra quem é ansioso, sofre de ansiedade, vai comer aí o seu estômago. Vai ter, como é que chama? Úlceras. Vai ter aí irritação. Então, graças ao bom senhor dos jogos, a Lance Master já está vindo. Então a gente vai fazer um Fighter. E será a nossa main, com certeza. Será a nossa classe principal. Eu adorei jogar de Saucers, mas eu tava sentindo que não era o meu gostinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue Como Um Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.